compreendendo o próprio valor e importância. 9 de Ouros. O 9 de Ouros emerge como arcano conselheiro do tarot neste momento de sua vida, sugerindo que é chegada a hora de admirar os frutos das suas atitudes bem tomadas. Esse é o momento de compreender o seu valor e a sua importância, mesmo que algumas pessoas não vejam isso. À medida que você toma consciência de sua singularidade e do quanto você é especial, as outras pessoas não têm escolha, a não ser respeitar e admirar você, e até mesmo invejar. Mas não tema a inveja, caso ela surja. As únicas pessoas não invejáveis são as medíocres e isso é uma coisa que você não quer ser. Conselho, tome consciência do seu valor pessoal.